Original Olha chegou o fim de semana, vou sair pra porrosar Pega uma vaqueirinha e começa a balançar O clima já tá bom e eu vou aproveitar Já só desce mais uma que hoje eu vou me embriagar E cem por cento off E nada de stories Ninguém vai me encontrar E nada vai me atrapalhar E cem por cento off E nada de stories Ninguém vai me encontrar E nada vai me atrapalhar Oh, original Olha, chegou o fim de semana, eu vou sair pra borrosar Pega uma vaquerinha e começa a balançar O clima já tá bom e eu vou aproveitar Já só desce mais uma que hoje eu vou me embriagar E cem por cento off E nada de stories Ninguém vai me encontrar Nada vai me atrapalhar Cem por cento off E nada de stories Ninguém vai me encontrar E nada vai me atrapalhar Oh, original Oh, original Oh, original Oh, original Opa, cara de forró Opa, cara de forró Opa, cara de forró Opa, cara de forró Obrigado.